Muitos minutos de aquecimento, hoje é a melhor manobra a ganhar, que vale a manobra de qualquer um hein, se eu ver que não se puxou não vai ganhar. Muitos minutos de aquecimento. Muitos minutos de aquecimento, hoje é o que você vai ganhar. Muitos minutos de aquecimento, hoje é o que você vai ganhar. O que é isso? 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 O que é isso?